Música Peraí, peraí, quer arrumar o traje, arruma Silêncio no estúdio, vamos gravar Para de andar moleque lazarento Bora gravar Fala molecada doida, molecada maluca, molecada jarope, beleza Bora lá molecada, a ação que o lazarento faz Tanta ação para o desgramado fazer, tinha que fazer essa porra dessa ação Molecada, ó, o negócio é o seguinte Peraí, primeiro eu vou ler as cartinhas aqui Vocês estão me enchendo o saco lá no zap Estão me enchendo o saco Cadê as cartinhas, cadê as cartinhas Escrevi, você não leu Então vou ler rapidinho aqui, que eu vou passar para vocês uma corrida de Fórmula 1 top Que meu amigo agora me chamou aqui no PV, o Solid O Solid, cara, Solid, é você que tem canal? Não Tá, a gente coloca, vou pôr na descrição o canal do nosso outro amigo aí Então, vamos ler aqui a cartinha rapidinho aqui, ó É, tá vendo? Já começa aqui, ó, os moleques Responde a cartinha, eu mandei já faz duas semanas e você não leu Desgraçado, não pôs nem selo no envelope, quer que eu leia a cartinha dele Então vamos lá FB, minha internet tá falhando O que eu faço? Sei, minha internet, os caras pensam que eu sou técnico de internet Põe um bombril no roteador Pega um bombril e põe aí no roteador, que ela vai que vai, cara FB e o Palmeiras... Ah, cara, vai que saca... FB e o Palmeiras tem mundial? Ah, cara, eu vou responder, isso vai dar confusão, cara Vai ficar... Não Já respondi, cara FB, minha avó tem 98 anos Ela... Ela vai se casar? Cara, a avó do moleque tem 98 anos Ele tá perguntando se a avó dele vai casar Vai casar com o Corveiro, só se for desgraçado Pô, é, né, cara Como é que eu vou saber se a avó dele vai casar, cara? FB e a conta do sorteio vem com plus Aí, não tô falando? Tá vendo? Depois vocês pensam que é mentira Vem Ela vem com a plus Aí a gente vai dar também um PS4 Vamos pagar a internet A pipoca pra vocês comerem O controle E uma passagem pra vocês irem lá pra China Que é pra vocês pegarem coronavírus lá, desgraçado Já vem junto com a plus, já com tudo, já Moleque lazarento, cara Vou dar uma conta O Gereco sorteou uma conta ontem Só quero ver se ele vai pedir a plus pro Gereco também FB, tem glitch pra colocar roda de Fórmula 1 no Buzzard Roda de Fórmula 1 O Buzzard é um helicóptero, não é? Tem lazarento Você pega o Buzzard e põe lá no iate Depois você pega o iate e põe no com E pronto, cara Aí já passa, já, cara Vai na roleta e pronto Fica com um roda maior do seu Buzzard FB, como colocar De novo essa porra Essa porra de Fórmula 1, cacete FB, como colocar roda de Fórmula 1 no Fórmula 1 Essa é boa Cadê o... Cara, não tem nem o carro de Fórmula 1, cara Aqui no Brasil a gente é tão cagado que já tem Fórmula 1 no mundo inteiro Aqui no Brasil eles só mandaram a roda da Fórmula 1, cara Porque vocês roubam o carro Só mandaram a roda pra gente Você viu, Edson? A roda já tem, mas o carro não tem Coisa de corintiano, hein? Puta que... Vambora pra corrida lá, molecada Vambora Roubaram o carro de Fórmula 1 Só ficou a roda aqui Então vamos lá, pessoal É polícia Minha mãe falou pra não assistir seu canal Vambora Molecado, ó O link tá na descrição Ó, foi meu amigo aqui, ó Que mandou pra mim o Solid Não sei quem gravou Quem deixou de gravar Foi ele aqui, ó Meu parceiro aqui, ó Que tá aqui do meu lado Tá no outro comando, ó No Dake de Elite Valeu, Solid Brigadão mesmo, tá bom? Valeu todo mundo Pessoal, eu vejo muita mensagem Desculpa, cara Eu vou respondendo na medida do possível Eu respondo todo mundo, cara Valeu? Então vamos lá Ó, o link tá na descrição Tem mais corrida aí, pessoal Mas eu peguei essa Porque eu achei essa aqui Topzinha pra gente brincar O link tá aí na descrição, tá? Então vamos lá Adicionou o link lá, ó Vocês vão em opções GTA Serviço Jogar serviço Adicionados aos favoritos Vocês vão aqui em corridas, hein? Não tá em corridas acrobáticas, não Tá? Corridas Essa daqui, ó PC, Carla, Fórmula 1 Tá bom? Muito top essa corrida, cara Vou iniciar aqui Vou chamar a molecada aqui, ó Molecado, olha Eu tava vendo uma parada lá No canal dos gringos lá Essa parada aqui de Essa parada de pneus aqui Duros Médios E macios Vai funcionar, hein? Não pensa que é só um item Não, macios Tem uma parada aqui Tipo assim Macios corre mais É... O duro É... Vai correr menos Mas ele vai fazer melhores as curvas Então tem tudo essas paradas aí Você entendeu? Vai ser muito top Quando chegar a Fórmula 1 aqui no Brasil Bora lá, então Deixa eu mostrar meu amigo aqui Que passou É, isso é um safado É ele aí, ó Gente, lembrando Sem batidas Boa Boa dica aí Tá vendo que o meu amiguinho falou? Aprende a jogar, gente Aprende a jogar sem batida Mas vamos fazer aqui um... Um exemplo aqui pra vocês, ó Olha só Parece um SC Ó Vai fazer a curva aqui, ó Segura, ó Não tem necessidade de ficar trombando, ó Aqui, ó Ó, segura Pra que que eu vou voando em cima do cara? Se eu sei que não vai dar pra mim passar ele, ó Vou esperar a oportunidade E passo ele aqui na oportunidade Olha lá, passei um, ó Sem bater, ó Tenta jogar direito, molecada Ó, caraca Olha lá Olha lá Vai, desgraçado, lazareto Por que que você bateu Desse no meu carro, desgramado? Tem que ter calma, molecada Não pode ficar bravo Olha lá Ó, e tem outro, hein O carro, molecada Destrói todo O carro de Fórmula 1 Não é esses carros que vocês batem, não E vai... Olha lá, olha lá Perde toda a aderência, ó Vambora, vambora Vamos tentar alcançar o Edson aqui Que eu tô sem mapa, ó O Edson tá ali, ó Vambora, vambora Eu vou pra direita Aqui você passa pela esquerda, aí, ó Ó Não, mas eu tô... Corrida é linda Ó, tá vendo? O Edson vai ter que frear ali, ó Eu freio, ó Pra que que eu vou bater nele, ó? Molecada Adiciona a corrida aí Top O link tá aí na descrição Mais tarde eu vou jogar ela Tem mais outra também Que o meu amigo vai passar pra mim agora Não é live Mas mais tarde eu vou jogar com vocês Falou? Falou Quem quiser corrida Também pode me adicionar Aí que eu passo pra vocês Vocês adicionam aí Aos favoritos Também dá Não precisa pegar o link Tá bom? Então eu vou nessa aí, molecada Doida, molecada maluca Molecada de xarope Sai que esse pau velho da frente, Edson Que é Fórmula 1, rapaz Que nem a corrida de fagio, não Lazareto Ó, ele deve tá vindo doidão Atrás de mim, cara Não, não pode bater, molecada Ó, vocês tem que saber brecar, meu Não pode, cara Ah, eu não vou correr mais Nesses moleque Lazareto do capeta Falou, molecada doida Molecada maluca Molecada xarope Fui